Está começando mais um giro de notícias dos famosos e hoje nós vamos falar da Bruna Marquezine e do Neymar Júnior. E antes de começarmos, se você é novo ou nova por aqui e ainda não é inscrito, eu já te convido a se inscrever no nosso canal, ativar o sininho de notificações para receber todas as novidades em primeira mão, deixe o seu like e compartilhe com seus amigos. Como sabemos pessoal, o Neymar promoveu uma festa esse final de semana em Mangaratiba, no Rio de Janeiro, na sua mansão onde ele está atualmente passando as suas férias. E o arraiar pessoal organizado por ele durou até o dia clarear. E os celulares pessoal eram entregues e lacrados na entrada da festa e só podiam ser recuperados na saída para evitar registros da festa. Os fãs pessoal do Neymar e da Bruna Marquezine, do casal Brumar, estavam na torcida para que o Neymar tivesse convidado a Bruna Marquezine para sua festa. Mas até o momento pessoal, pelo que se sabe, a Bruna não foi convidada pelo Neymar, né? Inclusive pessoal, na festa, no arraiar, o Neymar se vestiu de barraca do beijo, ele pendurou no seu pescoço uma placa com o nome de sua sugestiva fantasia, parava em frente às meninas, mostrava a placa e muitas vezes funcionou. Segundo a coluna do Léo Dias, pessoal, o Neymar convidou uma gay Miner para ser a noiva do arraiar. Essa gay Miner, gente, é conhecida como Lala e mesmo apesar da proibição do uso de celulares no evento, gente, a gay Miner, a Lala, chegou a postar uma foto fantasiada em suas redes sociais. O que vocês acham, pessoal, desse convite do Neymar para a gay Miner Lala ser a noiva da sua festa de arraiar? Deixe aqui nos comentários a opinião de vocês. Enquanto isso, pessoal, a Bruna Marquezine curtiu seu sábado, né, dia 24, em um passeio de iate com seus amigos. Então é isso, gente, Neymar convida a gay Miner Lala para ser a noiva da sua festa de arraiar e os fãs do Neymar e da Bruna estavam na torcida, né, para que a noiva fosse a Bruna Marquezine. Vocês acham, pessoal, que o casal Brumar ainda tem volta? Deixe aqui nos comentários a opinião de vocês, pois é muito importante pra gente. E esse foi o nosso giro de notícias de hoje. Se você gostou, já deixe o seu like. Se não é inscrito, inscreva-se. Ative o sininho de notificações para receber todas as notícias em primeira mão. Compartilhe com seus amigos e nos vemos nos próximos vídeos. Legenda por Sônia Ruberti